Quando o Diego tá tocando Avanti, Viva, Viva, Vivaaucoup, Viva Vivaienna, Viva 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 Nov categorista Viva 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 O meu mano M.A. vai te enfiar o peru O meu mano de gato Vai te enfiar o peru O dinheiro pra Brasília vai te enfiar o peru Esse é meu mano para, mano tá no parado O meu mano M.A. vai te enfiar o peru O meu mano de gato Vai te enfiar o peru A minha manhã da Brasília vem pensando na moral O meu mano M.A. vai te enfiar o peru Os moleque da Brasília Eu só de papo não Sinto o peru Vai ter vida pra geral Vai ter vida pra geral Quero por carinho O corpo de abstrério Vou poder possível agora sem mistério Quero entender quando eu quero Me vou arrancar assim Passa o passo, passo, passo Passa o bala X, Angela 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 Pra bater X, tá com pau Pra bater X, tá com pau Pra bater X, tá com pau Bope vai da Brasília Eu tô passando mal Bope vai da Brasília Eu tô passando mal É chupa chupa de rio Só não é caiapando o pau É chupa 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 cute É chupa 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 Só não é caiapando o pau Pão, 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 p Paiaca no pau Como então a motualiz ele cresce e te bota um pouquinho Como então a motualiz ele cresce e te bota um pouquinho Sarrrei, a xaxaxaxota dela Sarrrei, gostei Faz mais mina, faz mais mina fila Quando os mano bota, 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 bota Fica, tira, fica, bota, fica, tira, bota, 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 bota É o Diogo da Brasília, o Diogo do Serrão Vai, 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 vai É ele que é tricodói, aqui na Guinanal Brasília É ele que é tricodói, aqui na Guinanal Brasília Ai caralho, ai caralho, essa mina é maluco Ela chegou dando mole, já me manda uma parede Paraná do Parqueira Paraná do Parqueira Paraná do Parqueira Ela pula o cachorro na pica Ela pula o cachorro na pica